Ayahuasca, excelente pergunta para a gente começar aqui o nosso podcast maravilhoso. Ayahuasca é uma palavra que vem do indígena da Kishwa, é uma palavra Kishwa, e ela tem a tradução de cipó das almas, ou cipó dos espíritos, ou cipó dos mortos. Então ela é uma bebida feita de duas plantas, que é um cipó chamado mariri, e uma folha chamada chacrona, que dá a união dessas duas plantas, junto de um processo de alquimia com água e fogo, você faz a bebida Ayahuasca. Eu vi um cipó, Bruna! Eu achava que era uma raiz. A gente foi lá no centro esse final de semana, foi no sábado, né? No sábado a gente teve trabalho, e o mestre na hora que terminou ele falou, pô, aqui tem mariri. E eu achei que era uma raiz, e não é uma raiz, porque você me mostrou que ele vai ficando suspenso, né? Sim. E lá ele tava bem fininho, né? Ele tava tipo uma cordinha assim, né? Aquele que nós vimos, ele é um... Jovem. Ele é menos que jovem, ele é uma criancinha ainda, é um bebê. Né? Um cipó mesmo, de verdade. A gente maduro, né? Uns 5, 6 anos mais ou menos de idade, e ele é mais grosso que um braço. Caraca! Costuma ser mais grosso que um braço, mais de 40 metros de comprimento, e cerca de 300 a 400 quilos de peso, assim, né? E aí, como é que... Você deixa ele encostar na terra? Ou ele precisa realmente ficar suspenso? Não, ele é plantado na terra, e aí ele vai subindo nas árvores, né? Então, quando existem formas de você plantá-lo, né? Sempre próximos de árvores, e tem algumas árvores específicas que são ideais pra ele subir, porque tem a questão da textura, pra ele subir com mais facilidade. Ele é muito pesado, então tem casos até de árvores que caem por conta do peso, dependendo de onde ele vai, aí acaba até prejudicando o cultivo do cipó. Mas ele é muito grande, ele sobe, né? E ele tem a raiz dele também. E aí, quando você vai fazer a extração dele, você corta ele na base dele, de uma forma que ele vai continuar o crescimento dele depois, né? Você não perde o comecinho dele ali, a concepção dele. E aí, se você pegar um pedaço do cipó e plantá-lo também, ele também consegue se desenvolver. Então, temos duas partes. Mariri, que é esse cipó que a gente tá falando, e tem a chacrona, que são folhas, né? É uma árvore que... As folhas dessa árvore são colhidas pra juntar com o cipó, né? O que eu acho mais engraçado é que essa substância só funciona em conjunto. Sim. Apesar de que a gente sabe que a substância está dentro da chacrona, né? Sim. Porém, se a gente comer ou ingerir somente a chacrona, a gente não sente absolutamente nada. A beleza está na união dessas duas plantas, né? Isso por si só, já me vem a segunda pergunta na cabeça. Qual que é a probabilidade de alguém ir lá e falar assim, bom, agora estou aqui na Amazônia, vou escolher duas plantas pra fazer um chá. É impossível isso, né, mestre? A probabilidade de alguém ter tido essa ideia e não ter recebido isso é improbabilíssimo, né? Marcelo, é muito curiosa essa história. Na verdade, existem várias histórias muito místicas que contam, né? Como que surgiu a ayahuasca. Mas sim, é um mistério, porque existem centenas de cipós, milhares de plantas. E como que... E não é só pegar e uni-las, fazer ali um processo de decocção ali, né? Tem toda uma forma de se fazer. Porque se você não fizer na proporção correta, também vai te fazer mal. Não vai ficar adequado. Você também não vai sentir a energia, essa força da ayahuasca da forma que tem que ser sentida. Então, eu acredito no recebimento, sim, né? De seres terrenos que recebem mensagens e direcionamentos pra fazer essa união de plantas, né? Os conhecimentos indígenas, eles são grandiosos, né? Eles fazem muitos experimentos também. Então, também deve ter havido muitas tentativas, né? E uma das histórias envolve uma tentativa e erro também. Então, com certeza, até chegar no ponto que nós estamos hoje, que hoje já é bem definido, teve muito erro e muito acerto aí, né? Tchau, tchau, tchau.